Verstappen otimista para o restante da temporada a partir do momento em que resolverem os problemas da Red Bull, Piastri traz um alerta a McLaren por conta da Mercedes e falando em Mercedes, sim, eles que bloquearam a extensão daquele período para discutir o regulamento de 2026. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus. Puts, pois bem, vamos falar de Fórmula 1, lembrando sempre das camisetas excepcionais de todas as equipes e pilotos, camisetas especiais lá na Paddock BR, com o cupom Ressaca F1 você tem desconto e frete grátis. Também jogos e gift cards na Instant Gaming, com grandes lançamentos, inclusive o F1 Manager 24, pelo melhor preço, entra pelo link aí. E tem links da Amazon também, principalmente o link geral, que você pode estar comprando produtos e ajudando o canal. Bom, vamos começar com o seguinte, Max Verstappen falou sobre as dificuldades que a Red Bull tem enfrentado em pistas onduladas, pistas com zebras um pouco mais avantajadas, que é o que já está sendo falado há algum tempo, não é de hoje, principalmente no ano passado em Singapura esse assunto ficou mais forte, né? E agora nessa temporada, por quatro corridas consecutivas, a Red Bull não estava satisfeita com o seu carro. E aí Verstappen discorre sobre o problema, que realmente tem incomodado e tudo mais, que eles têm tido finais de semanas difíceis, só que o ponto principal é, também é dito por Verstappen, que eles devem ter uma grande margem de desempenho aí para conseguir nas próximas provas, principalmente em pistas que não têm essas características das zebras mais altas ou das ondulações, porque ele acredita que a Red Bull vai conseguir resolver o problema sem afetar outras áreas do carro, e isso é fundamental. Para você que às vezes pensar, mas isso é óbvio, na verdade, nesse regulamento do efeito solo não é tão óbvio assim. Vamos voltar um pouquinho para 2022? Os problemas que as equipes tinham, muitas vezes, eram resolvidos com perda de performance. Você mexia na altura, você mexia no assoalho, e então você perdia performance, por isso que ficou aquele embate nos bastidores. E tem sido assim em 2023, 2024, onde para resolver um problema A, B ou C, você muitas vezes precisa prejudicar outra área do carro. Então, o desenvolvimento sem causar um efeito colateral é muito difícil na história da Fórmula 1, e nesse regulamento de efeito solo também tem sido muito difícil. Verstappen confirma que existe um esforço sendo feito para corrigir isso o mais rápido possível, sem afetar as outras partes do carro, o que já nos dá um indicativo claro de que a Red Bull, sim, está trabalhando especificamente com essa ideia. Eles não querem só resolver o problema dos solavancos, eles querem resolver e manter o carro tão bom em tudo aquilo que ele já é bom, o que é muito difícil. Então, vamos ver se eles vão conseguir. Barcelona já vai ser um primeiro teste bem interessante, é uma pista mais, entre muitas aspas, padronizada, e eu digo entre muitas aspas porque é uma pista de acerto difícil de você achar, é bem equilibrada, é uma pista que nos dá uma ideia boa do nível de performance de cada equipe, só que ao mesmo tempo também tem as suas peculiaridades, não é toda pista do calendário que tem as características da Espanha. Por isso, vamos ficar de olho porque é uma pista que pode ser muito peculiar, muito interessante e ao mesmo tempo nos dá um bom insight de performance das equipes. Agora vamos falar sobre McLaren, isso mesmo. Em matéria que você confere na descrição, lembrando que todas as matérias sempre ficam na descrição, aí eu trago para vocês o que os principais jornalistas estão colocando. A McLaren disse que teve um desempenho misto, Lando Norris conseguiu o segundo lugar, apesar de ter perdido a oportunidade de quem sabe ter vencido a corrida, com erros de estratégia, problemas ao longo da corrida. Piastri também expressou frustração por não ter alcançado um desempenho impecável e reconheceu a superioridade da Mercedes no final da corrida. Ambos, inclusive, destacaram áreas de melhoria da equipe, como principalmente a comunicação interna e a necessidade de manter o ritmo em situações desafiadoras, ou seja, naquelas partes dos boxes, né, de estratégias, definir rapidamente uma situação importante. Só que o que mais chama atenção aqui pra gente nessa matéria é o que os pilotos estão falando da Mercedes. Isso porque, de acordo com o Piastri, ele chegava a ser um segundo mais lento do que a Mercedes no final da corrida e isso precisa ligar o alerta na equipe. Eles precisam considerar o fator Mercedes e a velocidade superior no final da corrida e precisam otimizar o desempenho geral urgentemente. É claro que todo mundo, jornalistas, fãs, as equipes estão trabalhando com a ideia de que a Mercedes melhorou sim, porém, a performance muito forte foi derivada de uma situação específica de temperatura do Grande Prêmio do Canadá. Então, pra gente concluir que a Mercedes efetivamente está na briga, isso vai levar ainda mais algumas corridas. Eu acredito que foi mais circunstancial. Ela deu um passo à frente, mas não foi tão grande quanto o que está aparecendo agora. Pelo menos essa é a minha opinião. E, claro, eu vou ficar muito feliz se estiver errado e a Mercedes realmente se juntar à briga com o McLaren, com o Red Bull, com o Ferrari, porque aí serão quatro equipes lá na frente. Então, eu vou ficar feliz se estiver errado, mas acho que foi mais circunstancial por conta da temperatura. Se isso acontecer nas próximas provas, com temperaturas mais quentes, com pistas distintas, etc., aí legal. Aí a gente vai pra análise daquilo que eu tenho falado da Red Bull, por exemplo, que já são quatro provas consecutivas em que tem disputa verdadeira pela liderança. Então, já não é mais exceção. Só que a fala do Piastri liga um alerta, porque está todo mundo comentando da Mercedes, da asa dianteira da Mercedes. Inclusive, talvez a gente traga um vídeo sobre isso, porque essa asa dianteira está gerando uma polêmica. Mas vamos ver. Vamos ver o que acontece, porque a princípio a Mercedes deixou uma boa impressão, mas é necessário manter o pé no chão um pouquinho. E por último, mas não menos importante, você deve se lembrar que trouxemos recentemente o problemão para 2026, porque as equipes não estão satisfeitas com o regulamento, foram pegas de surpresa com o anúncio da FIA, e o regulamento parece ter sérios problemas em termos de aerodinâmica, de desenvolvimento de potência ao longo da prova, etc. Também foi dito, lá no outro vídeo, que as equipes estavam se reunindo para, quem sabe, adiar a decisão para outubro do regulamento de 2026, só que uma equipe teria vetado. E eu falei para vocês, eu não duvido que essa equipe seja a Mercedes, já que todos os rumores apontam para uma Mercedes muito forte com o seu motor, já que informações acabam vazando. E bom, aqui temos a confirmação. O próprio Toto Wolff confirma que sim, foi a Mercedes que vetou essa brincadeira de outubro. Só que a motivação, claro que a Mercedes não vai falar publicamente que é porque ela está à frente de todo mundo, isso é claro, óbvio e evidente, a motivação que está sendo descrita aqui na matéria é porque a Mercedes julgou que se deixasse para outubro, você teria somente dois meses para definir coisas importantes, já que o regulamento tem que ser fechado obrigatoriamente até dezembro. Você precisa iniciar o 1º de janeiro de 2025 já tendo o regulamento de 2026 fechado para as equipes trabalharem em cima. Então a ideia da Mercedes é o quê? Vamos votar contra o adiamento para que a gente resolva tudo ainda em junho, para então ter tempo hábil para quem sabe fazer modificações se necessário. Essa lógica não é ruim não, ok? Eu apoio essa lógica, você precisa resolver o mais rápido possível para evitar problema lá na frente. Agora, eu não vou ser inocente, sabendo como funciona esse bastidor da Fórmula 1, você que acompanha a Fórmula 1 comigo há um bom tempo, sabe que os bastidores são cheios de tramóias, de politicagens e é cobra engolindo cobra, eu não vou ser inocente a ponto de acreditar que a Mercedes não está visando também uma vantagem esportiva. Se eles realmente têm esse motor muito mais poderoso que todo mundo para 2026, é óbvio que eles querem estar numa posição parecida com 2014, em que quando iniciou a temporada eles estavam muito superiores a tudo e todos. Então nós não podemos ignorar e sermos inocentes, ingênuos, a ponto de achar que a única motivação da Mercedes é pensando no bem-estar comum, do regulamento e tudo mais. Mas eu acredito sim que há um interesse maior por conta do motor aí para essa questão da Mercedes. Mas foi confirmado então, aquela nossa suspeita foi confirmada. Quero saber a sua opinião sobre todos esses assuntos aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 do mundo da maior categoria do automobilismo. Ah, e um adendo aqui, um pequeno comunicado, um recado na verdade para vocês. Teremos 24 horas de Le Mans nesse final de semana e hoje, quarta-feira, às 14 horas, se não me engano, já teremos o primeiro Qualy. São dois Qualys, você terá o primeiro Qualy, vai ser transmitido no YouTube e tudo mais. O pessoal aí da Band, por exemplo, vai estar transmitindo. Então você pode acompanhar gratuitamente lá no YouTube. Amanhã, se não me engano, já tem outro Qualy também às 15 horas e a corrida é no sábado às 11. Então não perca, é um dos grandes eventos do automobilismo mundial, aquelas 24 horas de Le Mans. É uma corrida muito legal, muitos carros, tem os hipercarros, tem os LMP2. Então não perca essa oportunidade. Um grande abraço, valeu e falou!